Olá, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, fazendo de vocês a própria bênção, fazendo de vocês pessoas de Deus para que, onde vocês estiverem, venham fluir o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Se você quer fazer a obra de Deus, você diz assim, ah, eu queria fazer a obra de Deus o mesmo. Então, antes de você fazer a obra de Deus, seja de Deus. Antes de Jesus começar a servir ao seu pai, primeiro ele foi formado, ele foi feito filho de Deus, para que, então, pudesse servir a Deus. Então, ele era o filho de Deus que se tornou, depois de ungido com o Espírito Santo, servo de Deus. Então, você quer fazer a obra de Deus? A obra de Deus é essa, você ser primeiro filho, filho, e depois, então, servi-lo. Mas, falando em fazer a obra de Deus, nós temos falado sobre o céu, aliás, sobre o inferno, sobre o fim do mal. O mal está perto do seu fim, pode ter certeza disso, quando o Senhor Jesus voltar em breve. Mas, para a gente conservar a fé viva, no Deus vivo, e manter a nossa salvação, que é o mais importante, porque não adianta você salvar os outros e perder a sua alma, como tem acontecido muitos no nosso meio. Muitos servos, que eram servos de Deus, deixaram se levar pela ganância, deixaram se levar pela luxúria, deixaram se levar pela promiscuidade, promiscuidade, deixaram a mulher, deixaram a família e foram pelo mundo afora. Então, qual é o conselho do apóstolo Tiago? Qual foi o conselho que o apóstolo Tiago deu para o seu servo mais fiel, digamos assim, Timóteo? Eu creio que toda a nossa preocupação com a salvação, salvação da sua alma, nós tenhamos o mesmo espírito de Paulo, porque Paulo, para o seu servo, ou melhor, para o seu discípulo, Timóteo, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então, Paulo, orientando o seu discípulo fiel, o discípulo que era Timóteo, que não era ladrão, que não vivia na promiscuidade, que não fazia do trabalho evangelístico um meio para ganhar a vida. Não, ele ganhava almas, ele era um servo, ou melhor, um conservo do apóstolo Paulo. E o apóstolo, obviamente, tem cuidado para com ele, e o conselho de Paulo para com ele foi esse, tem cuidado de ti mesmo, tenha cuidado com você mesmo. E da doutrina, quer dizer, com a fé, a fé na palavra de Deus. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Esse é o nosso objetivo, nós queremos salvar a nós mesmos e aqueles que nos ouvem. Você deve querer salvar primeiro a ti, a si próprio, para depois, então, salvar os outros. Essa é a obra de Deus. O apóstolo Paulo estava acostumado com aqueles maus obreiros, aqueles fingidos, aqueles que receberam até bênçãos durante o seu ministério. Mas, com o tempo, eles foram se afastando da sã doutrina e se agarrando de novo ao mundo cruel, ao mundo que oferecia, que oferece, aquilo que leva ao inferno. Então, minha amiga e meu amigo, guarde essa palavra. Você pode ler isso em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 16, que eu vou ler outra vez. Paulo falando, o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, quer dizer, a fé original, a fé da salvação, a fé na palavra de Deus. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Seja uma bênção, minha amiga e meu amigo, seja a própria bênção e Deus será glorificado na sua vida. E você fará a obra de Deus de forma natural, sem forçação de barra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.